agora não, agora não agora não é, 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 é é, 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 é aqui tem que mastigar e morrer, hum não, pera aí, pera aí olha, a conga é arrochada mesmo, vai comer uma barata é, é aqui ela está viva aqui ó, o pagamento aqui ó, da barata pera aí, ela está viva? está com uma asa não, é para comer vai comer com tudo, é, é verdade vai mastigar e morrer, hum vai mastigar, hum agora mastiga, mastiga aí depois você vai botar para baixar a cana mostra aí, mostra aí que está mastigando olha a boca mostra aí que está mastigando cadê, mostra a boca? mostra ai, ai esse aí mandado pelo diabo agora agora toma dose agora toma dose engoliu, engoliu 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 e eu como mais engoliu, abra a boca, fazia que engoliu abra a boca vou namorar hoje ai é o cão mesmo isso aí tá então eu não 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 não